Carnaval São quatro dias de folia Preto, branco, rico ou pobre Todo mundo misturado Numa só alegria Não tenho hora pra voltar Eu quero mais e me acabar Eu vou beber e só volto na quarta-feira Eu quero mais e me jogar nessa zoeira Eu tenho um caso com carnaval Eu sou do bloco, eu sou do samba Atrás do triunfo, na pipoca Curtindo a onda Aonde o vento me levar eu vou Eu sou do bloco, eu sou do samba Atrás do triunfo, na pipoca Curtindo a onda Aonde o vento me levar eu vou Carnaval São quatro dias de folia Preto, branco, branco, rico ou pobre Todo mundo misturado Numa só alegria Não tenho hora pra voltar Eu quero mais e me acabar Pois é, eu vou beber e só volto na quarta-feira Eu quero mais e me jogar nessa zoeira Eu tenho um caso com carnaval Eu sou do bloco, eu sou do samba Atrás do triunfo, na pipoca Curtindo a onda Aonde o vento me levar eu vou Eu sou do bloco, eu sou do samba Atrás do triunfo, na pipoca Curtindo a onda Aonde o vento me levar eu vou Aonde o vento me levar eu vou